No coador o que? No coador não é esposa não É no coador eu adoro Deu eco? No coador eu adoro No coador é mais forte Não sei Eu nunca fiz Mentira Maria Nunca deu o botão? Não Não gosto Nunca deu o botão Então como você não gosta se tu nunca deu o botão? Porque uma vez A gente tem Então cara Mas não chegou a fazer finalizar? Entendeu? Foi só assim Já viu o Cidade de Deus? Que a mulher fala Não, sexo não Aí a outra mais coroa diferente Fala Pô, você tá maluco Mas não sabe ainda como é que é Você tem que acostumar Fala aí assim Falei assim Mete até o pedido de água Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não tem nada É o melhor Bom, a tomada Tu já viu a parte que tu enfia o buraco Falar pra eu Deixa eu Tem que meter, meu irmão Existe mágica Uma vez ensinada Tem pelo É pra enfriar o pelo, meu irmão Depois eu gostei, maluco Não, não Deixa eu comprar Eu gostei de falar Eu gostei de falar Pra brincar A gente tem que fazer uma coisa que a gente Bateu fôr devagarzinho assim Assim, assim, assim Aí o pai Eu tinha um amigo que eu tava lá Pra fazer tomada, depois ele gostou Eu já dei uma dedada Você deu um? Deu? Não Deu um dedê ainda Ele gostou? Na hora, tá bom Depois ele gostou Nossa Nossa Pra safada Ai, meu irmão Imagina, deve ficar tudo sujido Ah, deve ser mal Não Tu tava lá presente? Não sei O que? Tu não tava presente Ai, meu amigo Mas eu tinha todo amigo Ao mesmo e meu irmão tava Por causa da cadeira É até perigoso Ah, que safada Já acordei Já acordei Já acordei Já acordei Por que? Porra, eu não falei pra vocês A fada do cocô, cara Não Exato Mal, conta aí Ah, não Alguém me falou Conta aí Eu não Olha, pô Uma situação Tava com a mulher lá E pô Na hora que Aí a tia Aí ela tá Pô, saquei a jeans Pô, você não tava aqui no carro Tô veio pra cima, né Meu irmão Começou Aí pô Pente na boca Beijinho Movimentação rolando Pô, luzinha na bunda E pô Começa a dar aquela alisada Parece que a mãe tá gostando Começa a passar o dedinho assim Ai, de novo Ai, de novo Tá gostando Vai, devagarinho Pô, tá gostando Vai entrando Não, você tá entrando Se não tirar Vai, irmão Tá curtindo lá, curtindo Devagarinho Nada de surpresa, não Acabou Foi, foi Beleza Aí pô, e tal Aí começou O dedo Pegando O dedo Entrando Pô Beleza O dedo Caramba Que tal O dedo O dedo Na hora Falei Caralho Caralho Falei Caralho Falei Caralho 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 Por que, meu irmão? Pô, meu irmão não meti o dedo no nariz, né, mas… Mas aí na mesma hora eu já… Mas eu não vi porque, pô, já tava numa parede… Imagina o seu pote, ele falou assim, pô, olha só a parada… Meu Deus, eu falei do seu aparelho eu achava ela não queria fazer isso… Ai, pô, dedo disfarçado… Mas você não prendeu, prendeu até a hora de ir. Ai eu falei assim, não, fui chamar de cinho… Tava brincando e eu come a pescar, irmão. Ai eu cheguei ele e falei… Ai, de vez ela não perdeu… Ai eu falei assim, pô, não perdeu a gente. porque tá carinhando o dia aí e tal. Ah, não, não é melhor, é melhor. Aí meio que eu tiro ela daqui de cima. Então, vai lá, meio que com o dedo aqui assim, desbarate. A gente conseguiu chegar finalmente? Não, não, não. A gente já tá... Não, não. Não, não pode, não. Quando eu vi aquela parada, eu falei, pô, você vai ter que sair daqui agora, não quero mais essa mulher não, sai daqui. Só que quando eu vou mostrar a parada pra ela, porque, pô, imagina só, a mulher vai ficar uma merda, literalmente, o resto da vida vai ficar mal, né? Aí, pô, vou disfarçar, eu falei, pô... Mas era uma pessoa poder, não tava muito tempo? Aí, ela falou, não. Aí, depois, saiu fora ela. Aí, pô, tá... Aí, pô, tá... Aí, meia vez? Meia vez, cara. Pô, então, a gente se fala, tal, a gente se fala assim, beleza, demorou. Pô, saiu do cara, meu irmão, fui dirigindo, passando a marcha assim, né? Botando pra caderno, né? Com o irmão cuidando pra ver esse parado, tinha que encarar na pia, pra meter a mão naquele cocô, mica forte, chuveiro, sabonete... Aí, pô, pulto da vida, metiu a unhada no sabonete, já, quando entrava o sabonete, entra a unha, cara... Vai tirar o cocô, né, pô? Pô, nunca mais, bicho, graças a Deus, cara. Graças a Deus, cara. Morreu, chega. Ai, que nojo. É, eu não tinha o meu telefone, eu que tinha o telefone dela. Liguei o cacete que eu liguei. Nossa... Quem você foi meter o dedinho lá? Pô, eu sou safado, eu gosto de fazer sacanagem pra mim tá cruzando, né? Hoje... Tá cruzando, né? Ah... Não, não, sexo é sexo, a gente tem que se divertir, tem que puxar o cabelo, tá chegando junto aqui, só pra umas paradas aqui... Você gosta de bater na casa, mulher? Não, nada, pede, eu gosto. Eu gosto de lançar esse, hein? Gosto, gosto. Gosto. Descata, sim. Puxeta do caminhão, né? Tá gostando pro... Pô, pô. Entendeu? Vou pegar aqui a minha puxeta pra olhar meio que toto assim, pra que tá puxando aqui, meu irmão. Dário, como é que é forte assim? Amor, na primeira noite que você saiu daqui tu não coisou, não? Muito forte. Na primeira noite do céu daqui tu não coisou, não? Não, pô, sai daqui 1 da manhã. Quase 2 horas. Porra, aí eu entro, valeu o pai, valeu a mãe, valeu a mãe, Deus te dando a minha família no primeiro lugar. Ah, eu sinto muito. Venha para os meus paredões. Venha para os meus paredões. Pode tomar o seu início. Não foi, não. É, uma semana ou duas vezes. Ah, mas ele ficou um dia em casa, gente. Não sei que eu estou um dia em casa, não. Um dia em casa que eu digo assim, tu não uniu o seu em casa. Tu pelo menos foi só um domingo à noite. Foi só? Pode, irmão. Eu achei que estava tranquilo, que eu tentei fazer as coisas. Ah, é verdade. Pô, eu entendo no Facebook e as fotos estão com a internet. Ficou aquela merda que a internet está em casa, que quando está com problema tem que resetar o computador para não voltar tudo certinho. Demora para caralho. Aí eu cheguei em casa seis horas da manhã quase. Aí as fotos no Facebook, aquele quadradinho que eu não consigo ver a imagem. Ah, o que outro? Com o meu xizinho vermelho. Pô, aí dá um ódio lá. Depois é direto, não é? Aí eu falava, vou resetar essa porra, porra nenhuma. Vou dormir seis horas da manhã, porra. Amanhã eu vi essa porra. Mas eu não sei se deve ver essas coisas. É, é, mas aí nem vi. Eu falei, ah, porra, tem que ter. Amanhã eu vejo, eu tava com essa porra de xizinho, essas merda lentas pra cacete. Aí eu falei, ah, tem que ter. Amanhã eu vejo. Aí eu dormi. Aí eu acordei já com o telefone. Você chegou até o blog? Não, não, não vi nada. Entrei no site da banda e no Facebook. Ah, porra, se eu chegar lá. O xizinho também. Uma hora seguinte, mas eu ia procurar um computador. Eu tinha que olhar. Tô curioso? Não, eu não sou tão curioso, não. Ai, eu sou. A respeito disso aqui? Ai, eu. O armado é a topologia dele. O armado é a topologia dele, como vai ser bom, xiu, vai aqui.